Muito bom dia a todos! Hoje é quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. Você confere agora aqui no canal Notícias do Momento. Por 8 a 2, o plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou ontem o voto impresso nas eleições de 2018. A impressão seria destinada a uma eventual conferência dos resultados da disputa. Entretanto, a maioria dos ministros do STF concordaram com a ação da Procuradoria-Geral da República, apontando que a medida pode colocar em risco o sigilo do voto. Com essa decisão, o STF suspende o artigo da mini-reforma eleitoral de 2015, que estabeleceu no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado. O Supremo Tribunal Federal ainda terá de julgar a questão de maneira definitiva, mas, para a eleição de outubro, valerá a medida cautelar que derrubou o voto impresso. Obrigado pela sua companhia, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco estou de volta com outras notícias. Legenda Adriana Zanotto